O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ribeiro Dantas, concedeu o liminar em habeas corpus para revogar a prisão do motoboy investigado por atear fogo em estátua de borbagato em São Paulo, capital. Paulo Roberto da Silva Lima, conhecido como Paulo Galo, é investigado pelos delitos de incêndio, associação criminosa e adulteração de veículo. O motoboy foi identificado como um dos responsáveis pelo protesto, onde foram queimados pneus junto à estátua do bandeirante Manuel Borbagato, na cidade de São Paulo, em 24 de julho. A defesa impetrou o HC no STJ após o Tribunal de Justiça de São Paulo denegar o habeas corpus lá impetrado. De acordo com o decreto de prisão, o motoboy se apresentaria nas redes sociais como líder de um movimento de entregadores antifascistas. Ao analisar o HC, o relator, ministro Ribeiro Dantas, disse que considera grave a conduta do investigado, mas não identificou razões jurídicas convincentes para manter a prisão, já que Paulo Lima possui residência fixa e profissão definida, apresentou-se espontaneamente à polícia, prestou esclarecimentos e confessou a participação no incêndio. O julgamento do mérito do habeas corpus caberá à quinta turma do STJ. Obrigado. 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 Obrigado.